Fala, pão delícia aqui, quem fala é o Rankine, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Borderlands 2, o inimigo é uma bosta, caralho, hoje meu dia foi uma merda, gravei o episódio, ó, eu tô com outro boneco, essa daqui não é a Gage que vocês viram, é outra, eu tive que fazer outro boneco pra... Perdão, eu tive que fazer outro boneco porque a minha gravação deu merda e esse jogo não, você não pode voltar num save antigo, e eu esqueci de fazer backup do meu save, então eu tive que criar outro personagem, jogar desde o começo e chegar aqui nessa parte que eu tava, mas gastei só a tarde inteira e parte da noite nisso, nada demais, tá ligado? Agora vamos lá, finalmente, aqui a gente vai enfrentar o Bloodwing, e que mais? É, acho que é isso mesmo, Bloodwing mesmo, e enfrentar esses Stalkers aqui, fofíssimos Ah, e eu não tenho mais a Uncamped Harrod, porque eu não dropei, eu também não farmei aqui, né, porque eu tive que fazer rápido, e eu não dropei a Badabum, minha amada Então, esses dois personagens aí da live, infelizmente se foram Obrigado Death Trap, você é um anjo Ah, foi um pesadelo de backup hoje, mano, putz, que pariu E outra, eu tentei usar um editor de save pra... pra arrumar o meu... pra voltar uma missão, tá ligado? Pra não precisar fazer esse rodeio todo O editor de save bugou ainda mais o meu jogo, e eu tive que deletar os outros personagens que eu tinha Tudo bem que eu sei tudo desse jogo, né, não tem problema, mas puta que pariu, que treta Mas agora eu tô aqui, firme e forte 9 da noite, gravando essa... gravando essa posta ainda hoje Eu ainda vou viajar no dia 11, eu vou ter que deixar uns episódios gravados Então vai ser uma aventura essa semana, essa semana vai ser a semana do Borderlands Por falar em semana do Borderlands, como é que foi a semana de vocês? Minha semana foi ok, tirando o frio do cacete, tomando chuva todo dia Foi tranquilo, cara Não teve nada assim de interessante, também não teve nada de ruim O bom é que não teve nada de ruim Eu continuo indo no box, o box tá maneiro Eu saio de lá todo suado, tomo vento forte e gelado na cara E tô resfriado, tipo, há meses por causa disso, né, mas tudo bem Ó, tô com 12 de dinheiro, velho Eu tava com uns 15 mil Mas fazer o que, né? Merda acontece Aquela série antiga do Hermes e Renato Merda acontece, onde os caras se cagavam violentamente do nada Ah, eu tô com uma arma da Moxie, o que dá life steal Eu tô com pouca vida de bobeira, né? Armas da Moxie, armas da Moxie dão roubo de vida Então, quando... Então se você tiver com uma arma da Moxie e tiver com HP baixo É só atirar num bichinho E recuperar HP Mas vamos que vamos, molecada A gente tem que enfrentar o... Tá, puta A gente tem que enfrentar o... Bora do Ingo Eu estou pulando Diagolos, porque... Eu, tecnicamente, já fiz... Não, eu, literalmente, já fiz isso daqui várias vezes Mas eu já gravei isso hoje e eu tô poucas ideias hoje, véi É, Mordecai Aqui não acerta um tiro, desafio Aí, acertei Tá, aqui eu tenho que machucar três bichos Aqui eu tenho que machucar três bichos E esperar os engenheiros aparecerem Pronto Ué, não tô com três, não? Aqui, ó Um, dois, três Por que tô marcando só dois, jogo? Não! Eu sou burro Ah, velho Então, dá pra acertar esse Grenade Jump? Que dá, a primeira vez que eu gravei, eu acertei de prima Obrigado Ok Você morre Eu errei o pulo Eu errei o pulo Eu errei o pulo Roda-se Corre, Kutia Tá bom, Mordecai Agora que eu já caguei tudo, né? Todos os Grenade Jumps possíveis Errei o pulo Queria me salvar a tempo Acabei não salvando tempo nenhum Desculpa Desculpa o mau humor, moçada Mas, puxa vida Hoje foi um dia, mano Hoje um dia Esse dia foi um dia, cara Definitivamente Oh, e aí Você está no preservo Eu estava... Mas, vamos ao que interessa Gameplay Jogatina Ah, sim Minhas lives na Twitch estão indo muito bem Obrigado Como eu não estou ganhando dinheiro ainda com isso Então, é o meu hobby Saca? Eu consegui fazer três dias na semana Nos outros dois dias da semana Eu fiquei ocupado E não consegui fazer Se para a segunda-feira Eu consigo Fazer de novo Se não, fica para a terça Mas, segunda-feira vai ser um dia e meio Então, se você quiser colar lá na minha live Twitch.tv Barra Rankino 12 Dá a força aí Assiste para nós Que Está sendo uma jornada interessante Posso comprar munição? Posso Fiquei com 20 de grana Estou gastando basicamente toda a minha grana em munição E não estou enchendo tudo Nice Desculpa pela fungada Cara Gauge e shot Gauge e shot Dessa distância aqui É hit-kill Tome Safada Ainda com Todos esses stacks de anarchy É sensacional Tome Tome E mais um Tome Opa, morreu Opa, morreu Não 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 É só dinheiro Better stalker, olha só como ele some Sumiu Eu vou matar você Death Trap, salva nós Obrigado Eridion Long bone, fire burst Eridion Slag Vou pegar essa daqui Fire burst é legal Ela faz um negocinho legal Viu? Eu gosto de arma Eu gosto de granada sim Pena que ela não vai ser útil agora Porque vai ter uns fire skag aqui pra matar Não sei se é sempre fire skag Mas deve ser sempre fire skag Não, é de um slag Slag fire dessa vez Da primeira vez que eu vim aqui Era dois de fogo Alguma arma boa Não Só lixo Então a gente vai continuando aqui Ah, e sobre os meus episódios de Brotherlandia Eu vou fazer o jogo todo Mais todas as DLCs Sim, todas as DLCs Vai ser uma aventura do cacete Vai ser uma aventura do cacete Vocês vão estar aqui comigo do início ao fim Vai ser divertido Então venha Olá Olá Adeus Cadê o outro? Olá Adeus Cara, a gauge é muito apelona, velho Puta aqui, pera aí Eu tô com o BDS Rank desativado mesmo Por que porra? Tá muito fácil Vem lá, Joker Tô, tô com o BDS Rank desativado Tô, tô com o BDS Rank desativado Tô estranhando esse dano alto pra bexiga Vem lá Oh, mama Vem pra papa Ah, obrigado Eu esqueci que você tem uma precisão bunda Jogando de gauge Bate no saco Mas me digam vocês, como é que foi a semana de vocês? Como foi o final de semana? Como é que vocês curtiram esse domingo? Se você está vendo no domingo Espero que você tenha tido um dia ótimo Com um friozinho maneiro Um calorzinho gostoso Nada muito overpower Nada muito fudido Que vocês tenham um almoço agradável Que vocês tiveram um almoço ou uma janta agradável Um café agradável Tanto faz Espero que vocês tenham tido, no geral Um dia agradabilíssimo Me digam aí Qual é do dia de vocês O que vocês fizeram de boa essa semana? O que vocês estão planejando pro restante da semana? Coisa que você pode compartilhar, né? Vai que você tem um segredo de estado aí Vai que você tem um segredo de estado aí Não quero ferrar ninguém Não quero ferrar ninguém Eu tenho que matar Skaggs Fox, Skaggs, kill bitches Eu levo dano nessa daqui? Com certeza Não sei nem por que eu perguntei Olha, um badass Skagg corrosivo E o seu habitat natural pegando fogo foda É Tanto inacurante, mas tão incrível Exatamente, minha filha Não, não, não 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 A ordem, eles chegam! Não! Quer descer? Não, estou com a granada de... Ah é, quer saber? Vou testar meu brinquedo novo. Hehehehehe, boy! Tome! Reload de 6 dias! Literalmente, Reload de 6 segundos. Tome! Tome! Olha um Loot Loader! Tome! 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 Death Trap! Tome! Death Trap é sempre amigo, né mano? Não vou gastar todas as balas da Zuka-chan porque eu tenho um Blood Wing... Ah, merda! Um Blood Wing para tranquilizar. Ah, vamos que vamos! Uh! Ok, eu vou usar mais uma Bala de Bazooka, se você me der licença... Duas, talvez... Quem sabe 3... Ou 4... Ou 5... Ou 6... Ou 6... 7... 8... Tá bom... Death Trap... Não precisa ficar triste... Ah, eu tenho outra Zuka aqui... Oh! Tá, essa daqui é a mais instantânea... Goodbye! Uh! Quer dizer... Goodbye! Uh! Goodbye! Ok, acertei! Eu preciso de De Nero! Se nós agora... T league desig Experience! Luz de vitó близos! Que medo! De�ar неп calamidade! Yes! Um blo Werb Ąvrm vó!? Mas本kas! Oh... Detroit review e T Jimco! Isso éćenável! Cuidado o meu tipo! O meu им 엿alto! Tentado o meu tipo! Que não passou de nada na linda E... ... ... ... ... ... ... ... eu vou te atingir e eu vou atingir com uma tranca agora eu posso te dar dano hahaha essa luta na primeira dificuldade é uma piada velho Corrosio acertou com tranquilizante, melhor cena fazer carinha nela tchau Bloodwing tchau damn desculpa sobre Bloodwing damn matar, calvaram Bloodwing velho nem um lendáriozinho tio porra mano eu quero fazer um jogo halal esse jogo só tá me dando haram velho não 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 você está vivo não 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 Não, atira, Mordecai. Caralho, tá bravo. Corre que o corno tá puta, ó, KKK. Não, o dublador do Mordecai arregaçou, véi. É louco. Yes, 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 yes. O que é que eu vou fazer? Mas ele é um jocoso mesmo, é um gozador. Ah, eu tenho que dar o negócio pro Claptrap. Bom, o vídeo é acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dessa vez eu acho que vai. Se vocês estão vendo isso é porque foi. E vejo vocês na próxima. Um beijo e um abraço pra todo mundo. Que tenham um ótimo começo de semana. Que tenham uma ótima semana, ótimo fim de semana. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.